Tá, a piscada tá gravando! Bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada Vamos lá, precisamos de uma ponteira aqui pra Falco Essa ponteira nós só fazemos na moto, não consigo enviar Bora lá, titio Obrigado pela confiança, é nóis Cê viu, pintamos o coletor, ficou zero Zero, zero Pintura é brinde da casa, certo? É Vai estar com o seu papão? Então é isso aí, essa aqui acho que nós nunca fizemos uma Fast Drivers Falcolina, boy Tem longuada pra lá não, titio É, é isso aí, bom dia, bom dia, obrigado Deus Por permitir que eu tenha essas aventurinhas Essas adrenalinazinhas Com várias motinhas Como eu falei, reconhecimento de freio De dirigibilidade Vixe Vixe Nossos amigos da Guarda Civil Metropolitana Não podemos fazer uma chamada aqui nesse trem Temos que respeitar Ainda mais que estamos com a moto alheia Vamos lá Complicado, titio Pra isso aí, muito obrigado por assistir os meus vídeos Eu mais não rolei com a Falcon Não deu pra acelerar tudo Vamos tentar acelerar aqui nesse outro trechinho Obrigado aí Obrigado aí pela visita de toda essa rapaziada que vem na loja Aí é um prazer Receber vocês Eu tava vendo lá As nossas avaliações Do Google Não corta em todas as mortes aqui, tio Chacoalha a frente pra caramba, hein, tio Deus é pai É, o macho a machadela é forte Freia bem Uma motinha estável Né, apesar de antiga Mas uma motinha bem estável Ai, caramba Vamos aqui fazer a volta Porque eu acho que os caras iam parar nós, hein, tio É Vamos aí fazer mais um rolê É, não vamos voltar por dentro É Ai, tô sendo comendo a moto sem nada É Cê é louco, mano É ou não é? Ótimo Tô com mais um rolêzinho de Focolina Não é isso aí Se você tem aí qualquer projeto a ser realizado Chega aqui na Tariscaps Obrigado Chega aqui na Tariscaps Que realizamos aí o seu projeto Pode ter certeza Aí sim Rolete pretencioso Gostoso Fezão Vamos Bacana Eu acho que o polícia estava esperando para enquadrar nós Tem quase certeza Se ele não tiver lá na porta da loja, tá bom Né Então é isso aí Obrigado, obrigado Falamos diretamente aqui de Itaiatuba Se você tem qualquer outra moto Qualquer outra moto E deseja aí fazer um projeto De um escapamento exclusivo Que não tem lugar nenhum Pode vir aqui na Tariscaps de Itaiatuba Realizamos esse seu projeto aí Talvez esse seu sonho, né Vocês são de rolezinho, rapaziada Valeu meu brother Viu como que ficou Da hora Da hora Que que você achou Maltinho tá da hora, hein, vai Boa de dirigir Você viu como que é Bacana Bacana Da hora, da hora Você viu Você só estranhou na hora de achar o pé aqui, né Na hora de sair Cadê É, cada moto é uma moto, né, vai É da hora mesmo Mas da hora mesmo o rolezinho Acho que eu tinha andado em uma Falcon Só até hoje Fazendo test drive assim Mas foi lá em São Paulo Lá era diferente, né Não dava pra acelerar tudo aqui Não dava pra acelerar igual Apesar que eu trombei os caras ali Não deu pra acelerar, entendeu Eu vi que você Eu dei mais uma volta Porque o cara veio a zero por hora, velho Ele ia me parar ali Já veio, não Já veio já na intenção Aí eu falei Não, não Hoje não Hoje não Não podemos parar Né Hoje o céu está tão lindo É Valeu pela confiança Sem palavras Parabéns pela motoca Maxwell Tem Instagram, Maxwell? Tem Instagram Qual que é? Maxwell144 Beleza Então é isso aí Valeu, rapaziada Firmeza total Até o próximo vídeo